Vamos falar agora sobre aposentadoria e INSS, defere no programa Piracicaba Agora. Muito boa noite, Lia. Muito boa noite, Leandro. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Após feriado deu pra descansar um pouquinho, né? Não, não deu muito não, viu? Trabalharam o feriado. Trabalhou, né? Esse homem dá muito trabalho, né? Na canseira. Tá certo. Compromisso é compromisso, né? Tem que aproveitar um dia, como feriado de 7 de setembro, pra colocar as coisas em ordem, né? Tá certo. Tem que ser, né? Você pensa que é só você que dá trabalho em casa, né? Leandro, eu não dou trabalho, não é mesmo, Maria? Não, né, Lia? Nem o povo, né? Tem que mudar pouco o trabalho. Boa noite. Boa, pouco, pouco trabalho. Ariano, hiperativo, você pode ter uma ideia, né, Lia? É, eu sei como que é, Maria. Mesmo perfeitamente. Olha, é da boa gente mudar de assunto, certo, Leandro? Vamos falar de aposentadoria. Vamos falar de aposentadoria. Vamos lá, vamos falar sobre aposentadoria. É melhor, é melhor. Gente, vocês que estão em casa, então, podem participar conosco. Tem alguma pergunta pra fazer pro Leandro, pra Lia, sobre aposentadoria, né? Algum cálculo, alguma dúvida. Pode aproveitar e participar conosco agora. WhatsApp, você manda a sua pergunta. É o 99141-1048. Você pode ligar também. No 25341234. Tem perguntas que já ficaram na semana passada e tem perguntas chegando com a Ana também. E a sua participação é muito importante tirar as dúvidas sobre aposentadoria, né? Em INSS. E é muito importante esclarecer tudo. Pois não, Maria? É isso aí, olha. Já vamos começar com a pergunta da Janaína. Ela quer saber a respeito do caso do sogro dela. Olha que importante, né? Ele tem 19 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ela quer saber, a Janaína quer saber se já dá pro sogro da entrada na aposentadoria. Bom, vamos lá. Janaína, em regra, em regra, o homem se aposenta por idade aos 65 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Então, ele tem, ele preenche um dos requisitos. Ele tem 19 anos. Ou seja, ele já tem 4 anos a mais do que o tempo mínimo, que são 15 anos. Porém, resta ainda ele completar 65 anos para completar o segundo e último requisito. Agora, detalhe, Janaína. O homem que tem uma deficiência e trabalhou por 15 anos com a deficiência, ele se aposenta com 5 anos a menos, ou seja, aos 60 anos de idade. Então, se ele for deficiente e trabalhou por 15 anos com a deficiência, ele já está em tempo de poder se aposentar. Do contrário, ele precisa aguardar completar 65 anos. Agora, nós podemos também, caso ele não for deficiente, olhar um pouco mais de perto a vida contributiva dele para ver se ele tem insalubridade nesses 19 anos, para ver se ele trabalhou no campo, que também o tempo de campo conta no tempo de contribuição. Então, aqueles que trabalharam até 1991 no campo, conta como tempo de contribuição. Então, Janaína, eu acredito que nós podemos aí fazer uma contagem novamente para ver se ele tem esses requisitos que acrescem. Não acrescendo, ele não tendo esses requisitos e também não tendo nenhuma deficiência, aí ele vai ter que esperar completar 65 anos de idade. Ótimo, muito bom. Agora, olha, a pergunta chegando da cidade de São Pedro, lembrando que a Defere atende Piracicaba e região aqui, né, Leandro, Lia, o pessoal tem ido aí, né, da região também, nossos vizinhos. Sim, toda a região. Graças a Deus e ao programa Piracicaba agora. Muito bom. Olha só, a dona Maria Vidal, moradora de São Pedro, ela quer saber a respeito do esposo, né, que já é falecido. Ela quer saber se ela pode fazer a revisão da pensão dele, acredito, né. Ela recebe um salário dele, né, referente à pensão dele. Ele era operador de máquinas e recebia um salário e meio. Ela quer saber se ela pode fazer essa revisão para aumentar um pouco mais. Ele se aposentou há quatro ou cinco anos atrás, mas ele faleceu. Tá, o nome dela é Maria Aparecida? Maria Vidal. Vidal. Maria, tá. Então, dona Maria, sim, a gente pode sim fazer o cálculo para saber se essa revisão, se o novo valor vai ser mais vantajoso do que o que a senhora recebe agora através da pensão. Como a senhora disse que ele se aposentou faz quatro ou cinco anos, então ainda está dentro do prazo para que se peça uma revisão da INSS. Primeiro, nós vamos fazer o levantamento, analisar esse processo para ver se o que o INSS concedeu do benefício dele está correto ou não. Estando correto, não vai mexer no valor do benefício dele. Daí, uma segunda revisão que pode ser feita é a revisão da vida toda. Se ele teve salários bons antes de julho de 94, também podemos fazer esse cálculo para saber se o novo valor seria mais vantajoso do que o que a senhora vem recebendo atualmente. Mas sim, mesmo a senhora sendo pensionista, como está dentro do prazo, não deu ainda a decadência, então tenho direito a fazer essa análise e essa revisão dos cálculos para saber se está tudo certinho ou não. Mas tenho direito sim, está dentro do prazo. Muito bom, agora a pergunta para a Valéria, ela quer saber e eu acho que já esclarece a dúvida para as mulheres também, né? Tenho 57 anos de idade, a Valéria, e contribuí durante 24 anos. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Vamos lá, Valéria, vamos lá. Em regra, a mulher se aposenta ou por tempo de contribuição ou por idade. Por tempo de contribuição, a mulher tem que ter 30 anos de tempo de contribuição. Então, restam para a senhora 6 anos para se aposentar por tempo de contribuição. A mulher também se aposenta por idade, só que ela tem que ter, em 2020, 60 anos e meio e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Então, olhando aqui rapidamente, a senhora não teria direito de se aposentar nem na por tempo e nem por idade. Agora, detalhe, é igual a pergunta do nosso primeiro telespectador, vamos ver a sua documentação, pode ser que tenha nesses 24 anos insalubridade, o que eu disse aqui, repito, tempo rural, às vezes tem um tempo, uma ação trabalhista que se pleiteou, um tempo informal, que também nós podemos trazer essa sentença para o INSS e chegar nos 15 anos, nos 30 anos, perdão, e aposentar a senhora por tempo de contribuição. Então, veja, Neto, tem vários caminhos aí a percorrer. Então, o primeiro passo, gente, é fazer a lição de casa. Vamos fazer a contagem, ver se tem insalubridade, ver se tem tempo rural, ver se tem ação trabalhista que se pleiteou a tempo informal, porque pode ser que na análise aqui no escritório, a gente já chegue nos 30 anos de tempo de contribuição. Agora, analisou, de fato, não tem. O que ela tem é somente 24 anos de tempo de contribuição. Precisa, nesse caso, aguardar a idade, a senhora vai se aposentar com 62 anos de idade. Porém, as mulheres que têm deficiência, elas se aposentam com 5 anos a menos, ou seja, com 55 anos de idade. A senhora tem 57. Então, caso a senhora tenha deficiência e trabalhou por 15 anos com a deficiência, já pode também se aposentar. Então, o correto é nós conversarmos no escritório para ver todas essas questões e aí te dar uma resposta exata. O que acontece, Neto, às vezes que o nosso telespectador ouve um vizinho, um amigo e toma aquela palavra como verdadeira e não vai no escritório. E quando você vai ver a documentação dele, ele já está em tempo de se aposentar. Claro que, às vezes, você tem que fazer um trabalho, tem que pegar um tempo rural, tem que pegar um PPP lá na empresa que vai dar direito a um acréscimo devido à insalubridade, tem que pegar uma sentença de uma ação trabalhista, mas chega no tempo. Então, gente, conte com a defer, vamos analisar e quem sabe o senhor e a senhora já estão em tempo de se aposentar. Mais uma pergunta agora lá do bairro de Santana, é o Neguinho, ele quer saber o seguinte, olha, ele se aposentou no ano de 98 e trabalhou mais 10 anos com 70%. Ele quer saber se pode fazer a revisão para chegar nos 100%. Tá, então, Neguinho, né? Neguinho, isso. Então, Neguinho, como você se aposentou em 98, agora já gerou a decadência para a gente pedir algum tipo de revisão. Tinha alguns pedidos que eram feitos para as pessoas que continuaram trabalhando para acrescentar esses salários de contribuição depois da aposentadoria. Porém, hoje não existe mais esse tipo de pedido. Então, infelizmente, se não houver nenhuma mudança na reforma da Previdência, não tem nada previsto. Então, por enquanto, não tem como incluir esses outros salários de contribuição e aumentar nos 100%. Se o valor que você recebe, se já foi feito uma revisão, se você já verificou se está tudo certinho, é esse salário mesmo, é o 70%, que é o que foi aceito na época. Hoje, infelizmente, não tem como acrescentar mais salários de contribuição e chegar nos 100%. Por isso que é importante, Neto, procurar um escritório especializado, porque o escritório, ele já vai montar a documentação de modo que ganhe o mais próximo possível dos 100%, caso não for o caso de ganhar os 100%. Então, é por isso que nós sempre batemos nessa tecla, Neto, que o nosso telespectador procure um escritório especializado, um profissional de confiança, para que ele requeira e ganhe junto à NSS tudo aquilo que lhe é de direito. Perfeito, perfeito. Olha, o telefone do escritório da Deferi é o 3377-0270 ou 3377-0280. A Deferi fica aqui em Piracicaba, está situado aqui na cidade de Piracicaba, na Avenida Independência, Avenida Independência, 724, sala 33, ali no Condomínio Liberty, Vila dos Frades. Para você passar por uma consulta, ter os cálculos, saber certinho qual documento levar, preparar todos os documentos, você vai ter que conversar pessoalmente com a Lia e com o Leandro. E para isso, tem que marcar a consulta. Para marcar a consulta, pelo telefone 3377-0270, 3377-0280. Atende toda a região. Alô, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, Santa Bárbara do Oeste, Americana, de Limeira, Rio Claro, Rio das Pedras, Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro, de Salto. Você que assiste o programa Piracicaba agora e precisa ter o seu cálculo, quer ir com todos os documentos em ordem, saber certinho o dia que o senhor vai se aposentar, saber certinho o documento que tem que levar, passe por uma consulta na Deferi. O telefone na tela para você, anota e liga amanhã a partir das 8 da manhã, viu? 3377-0270, 3377-0280, ok? Esse é da Lia e do Leandro. Pois não, Mar? Pergunta agora do Vanderlei. Ele diz o seguinte, Meu tio acabou de ficar viúvo e a única renda era da falecida minha tia. Hoje ele é doente, quer saber se ele tem direito à aposentadoria dela. Ela era aposentada por tempo de serviço. Vanderlei, primeiramente nossos sentimentos, porque é recente essa perda. Sim, é meu sentimento, Vanderlei. Então, em relação à sua pergunta, muitas pessoas acham que é só a mulher que tem direito à pensão, que o homem não tem direito à pensão. Mas, desde 1991, o homem também tem direito à pensão no caso de quando o óbito é da esposa. Então, sim, o seu tio tem direito, sim, a essa pensão, dessa aposentadoria que era da sua tia. Então, vamos requerer isso aí o quanto antes, para que ele comece já a receber essa pensão, no caso. Mas, em relação à sua pergunta, sim, ele tem direito, sim, a essa pensão. Ô, Neto, só um adendo aqui. Até 1991, a lei que regia os benefícios do NSS era a chamada LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. A LOPS, ela não abrangia a pensão por morte para o viúvo. Mas, desde quando veio a Lei 8.213, em 1991, o viúvo também tem direito à pensão, tá, gente? Então, com certeza, Neto e Maria, muitos telespectadores, homens, viúvos, têm direito à pensão e não sabem. Olha só. Não deixem o vizinho na DEFED para nós olharmos a documentação, que pode ser que o senhor tenha direito à pensão para a morte. Isso é muito importante, né? Você imagina quantas pessoas, né, que geralmente a relação é com o marido, né? Quer dizer, o marido acaba falecendo, claro, tem a pensão, mas isso acontece também na relação com a mulher, né? Bom destacar isso, né, Leandro? Sim, sim, Neto, exatamente. Pois não. Ana, dá tempo dessa última pergunta? Ó, então vamos colocar um áudio do Sidney, né? O Sidney mandou um recadinho todo carinhoso aqui para vocês dois, viu? Lia, Leandro, ele esteve por aí, essa fotinho dele do WhatsApp. Vamos ouvir o áudio do Sidney, então. Opa, Neto, boa tarde, aqui é o Sidney. Estou agradecendo o pessoal lá da DEFER, o Leandro, que é advogado lá, o Leandro, a esposa dele. Agradecer aí também você pelo seu programa aí, porque eu acabei vendo pelo seu programa aí para tentar aposentar minha mãe, entendeu? Daí eu fui com a minha mãe lá, nossa, o Leandro tratou super bem, ele, a esposa dele, cara. E graças a Deus, cara, ele conseguiu aposentar minha mãe lá, meu. Entendeu? Não demorou nem um mês, cara, ele conseguiu. Tenho que agradecer você aí, o seu programa, a ele, muito grato a ele, meu. Porque ele tratou nós super bem, nossa senhora, deu muita atenção para minha mãe, ajudou ela, explicou certinho. Estou aí agradecendo a ele e a você aí. Beleza, Neto? Um forte abraço aí. Um bom programa para você aí. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Leandro, que bacana, né? Quer dizer, um bom atendimento, conseguiu alcançar a aposentadoria, algo que esperava já há um tempo, né? E, claro, o agradecimento aí do filho em entender o direito da mãe. Leandro, é isso, né? Quer dizer, fazer as coisas certas e ajudar o próximo, né? É, e detalhe, tá, Neto? Detalhe, ela já tinha ido em dois escritórios em Piascaba. E os dois escritórios disseram a ela que ela não iria se aposentar. Poxa, meu. Veja, Neto, e aqui na Deferi, aposentou em um mês. Um mês. É, o Sidney pegou a mãe dele e falou, mãe, vamos lá que o Leandro vai ser nossa última. Nossa, ela tinha uma porta. Foi mesmo. É, e ele veio, Sidney, você viu esse galazão aí, Neto? A porta, gente finíssima. A mãe dele, igualmente, Dona Celina. Sidney, obrigado pelas palavras. Conte comigo. Um abraço à senhora também, viu, Dona Celina? Obrigado pela confiança. Nossa, obrigada, Sidney, Dona Celina. A gente ficou muito feliz pelo benefício, também pelas palavras do Sidney. Fala assim, é isso que a gente quer fazer todos os dias, né? A gente descobriu que a gente gosta de fazer, a gente quer fazer isso todos os dias. É ver a felicidade dos nossos clientes, dos filhos dos nossos clientes, né? E isso não tem preço pra gente. A gente ficou muito feliz mesmo. E foi um benefício que, como o Leandro disse, que já tinha passado já por outros profissionais, falaram que amanhã ele não ia se aposentar. E quando ele chegou aqui, passando na consulta com o Leandro, o Leandro falou assim, olha, já está em tempo sim, vamos requerer esse benefício. Eu falei, não, vamos pra frente, né? E daí o Leandro pediu esse benefício e tá aí mais uma aposentada. Show de bola. Show de bola. 33-3377-0270-3677-0270. Lia, Leandro, muito obrigado pela participação. até terça, viu? Ô, meu amigo, tô com saudade de você, meu amigo. Quero te dar um abraço, viu? Também. Ô, Leandro, esse homem tem um carisma que eu vou te falar. Deixa saudade, viu? Em breve, em breve. Em breve, certeza. Obrigado. Vai terminar com a gente aqui, né? Vamos terminar aqui. Quero agradecer a audiência, a companhia de todos. Obrigada ao casal das terças-feiras. Ótima noite e até amanhã. Valeu, Leandro. Valeu, Lia. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, a partir das 18 horas. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.